Vamos nessa, ninguém vai ser palio para o meu Já sei, já sei, essa não estava morta, é mesmo, olha só, eu ainda tenho arma Não existe Hadouken aéreo, é? Vamos lá Vou ficar com isso daqui porque eu não quero ter que me preocupar com esses idiotinhas Opa, beleza, não é que preocupação Ah, subindo os plataformas Ah, subindo os próximos Agora o bicho vai pegar Meu Deus eles estão brincando Caraca Não, não, não Que foi que fez com ele? Ele era meu amigo Não, não Será que dá pra... É, eu nunca usei um skill de survival com o Hadouken Normalmente ele me acerta antes Ah, mata de uma branca Claro Eu vou te posicionar exatamente ali pra fazer uma pose dramática O zero se sacrifica O zero se sacrifica O X tira a energia do... sei lá onde E a treta começa E a treta começa Hahahaha É por isso que o Ryu e o Kano estão nesse jogo Isso não era graça Zero! Não! Por que? Era a sua vez É hora de vingar meu amigo Claro que é mais fácil vingá-lo com a arma certa Nossa esse aqui é muito Mega Man clássico Essas molinhas pra jogar pra cima Sim Tchau Música 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 Boomerang com Anger Boomerang com Anger Boomerang com Anger Estimulado HADUKEN 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 É a ferra e fogo Caramba Odeio a dona aranha Vamo lá Eu não preciso TR running Vamo lá, eu vou tentar derrotar ela com um wz Ok Ok Qu 냄새 Horne HADUKEN Tantando Eu peço Eu não tenho nada de ver com isso Oh meu Deus Eu não tenho nada de ver com isso Estou quase na metade! Comprido! Vamos pegar uma foresta� Suppose! Não育iu, não vamoshistoire aqui! Vamos ganhar Ν! Foi킬 często! Eu fatorzo muito! O que eu não posso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu prefiro um zooli Viu? E é assim que facilmente enfrentamos a aranha de grana possível E alguns players tem dificuldade nessa fase Bom, vamos continuar, tá um pouco dificilíssimo agora Pô, eu não me lembro dessa parte Estirar! Vamos usar as armas certas, né? Pronto, não precisa me preocupar mais com a morceira Essa é a sua mãe Falt Pronto Pouco 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 Ah, quem estaria aqui, Sparkmander? Ah, Tio Penguin. Vamos apagar o fogo dele. Vamos fazer ele pegar fogo. E aí? Sorte Penguin. Não foi dessa vez. E aí, Pitão na frente? E aí? E aí? Tem diferença? Eu gosto de pedir pelo mais difícil. Pelo menos o que parece ser mais difícil, mas eu nunca vi se não tinha diferença. Ah, Storm Eagle. E aí, Eaglezinho? Cara, acabei de me deparar que Storm Eagle é muito fácil. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Hum, eu lembro de você Você tem lindos olhos? Ah tá, eu venho aqui sim Nossa, ele tá aqui vazio Eu sou o que, maluco? Não fui tão mal Não fui tão mal Não fui tão mal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.